A válvula EGR, se ela tem problema, qual é o problema dela? É não ter controlado a sua abertura corretamente, porque o módulo tem que controlar a abertura da válvula. Se você tem uma carbonização, seja no motor de passo, seja num sistema de válvula eletropneumática, e essa válvula EGR não entra, ela não modula na quantidade de gases que precisa. Claro que se entra mais gases, principalmente na marcha lenta, vai fumaçar, porque o que vai acontecer? Vai deixar a mistura rica de combustível, porque a massa de ar vai acabar sendo comprometida.